Se preparem porque foguete não tem ré E Graziele Machado tá vindo aí Graziele tá subindo e só não vê quem não quer Foguete não tem ré, foguete não tem ré E decolou, decolou e você sabe como é Foguete não tem ré, foguete não tem ré E Graziele tá subindo e só não vê quem não quer Poquete não tem ré, poquete não tem ré E decolou, decolou e você sabe como é Poquete não tem ré, poquete não tem ré É Graziele Machado, meu povo!